Quer comprar um jogo novo, mas não sabe onde comprar? G2A.com Os melhores jogos com melhores preços, link na descrição do vídeo E aí galerinha, beleza? Eu sou o Venturi aqui do canal Venturi Novo Trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos falar do filme Transformers Quer saber tudo o que aconteceu? Quer saber os furos do roteiro que eu achei? Então vem comigo! Para o meu mundo viver, a Terra tem que morrer Isso não é você, Prime Aí você pensa, galerinha, porra, Transformers, porrada, robô gigante, caralho, filme é foda, Venturi Não é, não? Não Quer sinceramente bater a real logo pra fazer um vídeo curto? O filme é uma bosta Valeu galera, até o próximo vídeo, brincadeira, brincadeira Então galerinha, o que acontece? O filme ficou com as falhas na história que a gente já vinha assistindo Que ficou mal explicado No filme anterior a esse, já não tinha sido explicado a ausência da Megan Fox Mas beleza, não afetou tanto, ela não era a principal Então a gente continua assistindo de boa, a gente quer saber dos Transformers Mas a história influencia Veio esse filme agora Aí você diz, mas e esse filme, Venturi? Tem a Megan Fox? Não, não tem Mas tem lá o Sandwich Week, o boladão, que borra, os caras adoram Não, não tem Epepepepera Como assim, Venturi? O Sam morreu? Como foi que o Sam morreu? Ah não, não morreu, só tiraram do filme Hã? Tiraram do filme assim? Tiraram, pô, tá ligado? Tipo, ó A gente quer tu, mas não, chama outro Simples assim Aí você me pergunta, mas tão simples? Sim, porque não teve uma explicação lógica Galera, vou dar um... Como é que eu posso dizer? Dar um exemplo Quando quiseram tirar o Charlie Sheen, dois homens e meio O que eles fizeram? Começou o episódio novo Começa já no enterro do Charlie O Charlie morreu num acidente de trem Fudeu, acabou Bota a camisa e a bermuda dele aí A música diz que ele morreu Acabou Já no Transformers Não teve uma explicação Para o desaparecimento do Sandwich Week E nenhuma explicação Para o Double B Estar com um novo Vamos dizer assim Dono De repente tem um novo cara O cara é boladão O cara sabe tu, Transformers Já é procurado por Deus e o mundo nos Estados Unidos E o Double B está com ele Sem explicação nenhuma Vai entender Mais na frente aparece um ator Que eu admiro O cara é foda Um dos melhores atores que eu já vi Que é o Anthony Hobbs Que aparece como um Duke, um Lorde Um membro da família real Um membro da monarquia inglesa Que conhece tudo dos Transformers Que sabe tudo dos Transformers Que conhece tudo Que sabe que tem o mapa do cajado Do caralho de asas Aparece uma menina nova O cara novo que manda um Double B Todo mundo tem Um Transformerzinho em casa Eu acho que ele tem um Transformer também Então galera Ficou mal explicado O desaparecimento do Sand E este novo dono do Double B E o aparecimento do Anthony Hobbs Como o último da dinastia Wichwick Dá um entender o que? Que o Sand morreu O pai do Sand morreu Mas por que no filme Não conta isso? Tipo O Sand morreu Bota aquela legenda Estilo Rede Globo Aquela legenda lá Global Dez meses depois Aí explica Mas não teve essa explicação Quando tiraram a Megan Fox Num penúltimo filme Não deu explicação também Nesse agora Também tiraram o Sand sem explicação nenhuma E não dá pra você dizer Aventureu é porque passou 100 anos Não Não passou Porque personagens Que já eram velhos No primeiro filme No segundo Continuam velhos nesse E vivos Como é que o cara O Sand Conseguiu passar 100 anos Você morreu e o cara Que já tinha 60 No primeiro filme Ainda tá vivo Não tem lógica Não tem lógica nenhuma Vem mais na frente O Optimus Com a lavagem cerebral De Eu tenho que trazer Os Autobots Eu tenho que trazer Meu planeta pra cá Eu tenho que fundir a terra No caralho E reviver Como é o nome do planeta lá? Ah Tanto faz Eles estão na terra mesmo? Mas é isso cara Esse furo Que houve Ficou estranho Aí você pergunta Porra O Optimus Sofreu uma lavagem cerebral Então ele veio do mal Veio do mal Veio querendo quebrar tudo Mata todo mundo Max Max O Double B Falou com a voz real E ele voltou ao normal Ah sim Aguado Foi Foi aguado Uma luta aguada Uma disputa Entre os dois Aguada Foi só o Double B Falar com a voz dele Normal Sem ser a voz de rádio E voltou Faltou A emoção Do resgate Sabe aquela cena Clichê do filme Que o cara Tá do mal Tá dominado Tá batendo no outro Tá quebrando tudo E o cara Porra Você é meu amigo E o cara Recorda Foi diferente Ficou Uma cena sem tesão Como Eu vou usar Uma terminologia Do Do Cláudio de Barros Ficou uma bosta Ficou uma cagada Cara Ficou estranho Se naquela cena Tivesse o Sam Witwick Que tivesse sido ferido Pelo Optimus Numa luta entre ele E o Double B Teria sido Do Caralho Eu feri o Sam Porra Foi uma bosta O jeito Que o Anton Hopkins Também morre No filme Desculpa galera Já deu tempo Ver o filme Não tá tão recente Então spoiler vale O jeito que ele morre No filme É uma cagada Rapaz É Porra meu irmão Você pega um dos melhores atores Do nosso Do nosso tempo Pelo menos Ele tá velho Vai morrer daqui a uns 20 anos 30 anos Eu espero que Que dure bastante Mas você pega um dos grandes atores Que nós tivemos Que nós temos ainda E bota ele pra morrer Numa cena Lixo Numa cena Merda Tosca Foi uma bosta Eu não sei Se houve uma troca De diretor Eu não pesquisei Se houve uma troca De Sei lá De roteirista Mas o filme Não ficou legal Deixou um gancho Galerinha Que vem outro filme Eu espero que o outro Dê continuidade A esse Não só na história Paralela Dos Transformers E sim Que venha A história Dos personagens Juntos Porque ficou Fraco Esse encaixe Essa linha Entre os Autobots E os seres humanos Essa linha Não ficou legal E o novo personagem Que colocaram Pra substituir O Samut Week Não ficou muito bacana Ficou Assim A atuação Do cara é boa A história Se você esquecer Que existiu outros filmes Antes Ele fica legal Na história Mas não foi tão bom O que acontece Se não tivesse existido O filme Nenhum anterior Esse filme Do Transformers Não tinha sido legal Porque já começa Uma guerra Romando os Transformers Se tem os filmes Anteriores E você já os assistiu Antes de assistir Esse Você vai achar A história Muito 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 Galerinha Foi um vídeo curto Pra falar um pouquinho Do que eu achei De filme Transformers Minha nota Pro filme É 3 Porque Algumas coisas Ainda se mantiveram Outras foram um lixo O filme Só vale 3 E é um filme Que eu não pagaria Pra ir no cinema Gostei Da nota Filme Vamos criar um selo Depois Eu vou imitar O Jovem Nerd Vou imitar O Graveta Vou criar Aqui os selos Filme Bosta Ou alguma coisa Assim E vou botar Galerinha Dê sua opinião Aqui nos comentários O que você achou Do que você achou Do filme Do Transformers Se vale a pena Se não vale a pena Se você também Concorda com esses furos De roteiro Se gostou Dá aquele like Se inscreve no nosso canal E compartilha com os amigos Isso ajuda muito Se não gostou Deixa aqui galera Porque não gostou Desse vídeo O seu feedback Nos ajuda A melhorar Beleza Galera É isso aí Muito obrigado E fui Isto é para os loucos Os desajustados Os rebeldes Os criadores de caso Os que são peças redondas Nos buracos quadrados Os que veem as coisas De forma diferente Eles não gostam de regras E eles não tem nenhum respeito Pelo status quo